Vamos falar de um dos maiores ídolos da história do Mengão, top 5 gols do Gabigol, o predestinado Gabriel, o predestinado Barbosa. Pra você, Gabigol tá entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo? Entre os 3? Em que lugar está o Gabigol? Ele senta na mesma mesa do Zico? Gabigol deu 2 Libertadores pro Flamengo, fez gols em 3 finais de Libertadores. É um ícone, de fato, pra toda uma geração. É a geração Gabigol, que começa ali em 2019 e vai seguindo, seguindo, seguindo e acumulando muitas taças. E são 2 Libertadores da América, é Copa do Brasil, 2 Brasileirões, 2 Supercopas do Brasil, Recopa Sul-Americana. É mais do que muito time em mais de 100 anos de história, confere. Gabigol é muito brabo, brabo tem nome, então roda a vinheta, top 5 gols do Gabigol. Eu quero saber a sua lista também aqui embaixo. No quinto lugar, um gol consagrador. Uma partida histórica do Flamengo de 2019, 17ª rodada. Flamengo 3, Palmeiras 0. Pra mim, 3x0 é goleada, principalmente quando se fala de dois times grandes. Um clássico, uma pancada acachapante numa atuação épica daquele Flamengo. De Jorge Jesus, rodada 17 do Campeonato Brasileiro de 2019. Flamengo 3, Palmeiras 0. Uma cavadinha na saída do goleiro Everton do Palmeiras. Gabigol fez esse golaço. Tá na quinta posição. Zero categoria nesse momento. E o Mengão tenta aproveitar. Arrasca aí, vai levando o rolô pro Gabigol. Vai fazer. Botou de cobertura. Gol! Respeita! Isso é Flamengo! O brabo tem nome. Gabigol! Camisa número 9! O cara é brabo! É uma máquina de gols! É o gol 27 na temporada! Isso é Flamengo, o resto é clube Gabigol. Que bola do Arrascaeta! Ele invadiu a grande área de canhota. Botou por cobertura golaço! É a Máquina Rubro Negra de 2019. Um rolo compressor. O maior time do século do futebol brasileiro. Na minha opinião, você concorda? Depois desse jogo que demitiu o Felipão, o Flamengo ainda seguiu. Ainda seguiu, seguiu, seguiu. E pegou o Grêmio na semifinal da Libertadores da América. E aquele foi o jogo mais emblemático. Flamengo 5-1. Grêmio 0 no Maracanã. O segundo gol foi dele. Ele, ele, ele. Sempre ele. Gabigol. Gira. Acha o ângulo. Estufa a rede do Maracanã. E aí o Renato Gaúcho ficou com aquela cara de pateta. Golaço do Mengão Colossal. Vai começar a festa. Chegou o Arão. A bola passa por ele. Sobrou para o Gabigol. Mandou de canhota. Golaço! De placa! GOOOOOOOL! GOLLAÇO! GOLLAÇO! Ontológico. Sensacional. Vai para a história. O gol que coloca o Flamengo na decisão da Copa Libertadores. Um gol mágico. Um gol para não se esquecer. Um gol icônico do brabo que tem nome. E é o Gabigol. Barbosa levanta a plaquinha. Hoje vem gol do Gabigol. Respeita. Essa é a máquina rubro-negra. Eu quero esse título. Eu quero essa taça que vem ao River Plate. Gabigol contra o Santos. É lei do ex. A lei do ex nunca falha. No Brasil as leis costumam falhar. A lei do ex não. Essa nunca falha. Gabigol contra o Santos. Última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi campeão do título simbólico do primeiro turno. E aí pegou logo o Santos. Do Jorge Sampaoli no Maracanã. Um time maço. Jogo duríssimo. Grande jogo. Foi 1 a 0. E esse gol antológico de cobertura do meio da rua. Um gol de placa inesquecível. Talvez o gol mais bonito dessa passagem do Gabi. Ele tenta o passe. O Mengão bloqueia. Ribeiro abriu para o Gabigol. Olha o contra-ataque mortal do Mengão. Bruno Henrique passou. Gabigol puxou para dentro. Mandou para o cobertura. É gol de placa. Gol. Laço. Antológico. Gabigol. É gol da máquina. Ele não perdoa. O Everton estava adiantado. ele aproveitou, puxou pra essa canhote engabençoada e com o pé quente na bola na chuteira, uma nação inteira ele botou no alto, encobriu o goleiro, a bola beijou travessão, foi pra rede explode o Maracanã A gente vai falar do nosso dia histórico em Lima, no Peru no Estádio Monumental, o Flamengo e River Plate, o Flamengo não chegava a decisão da Libertadores há 38 anos eram 38 anos sem vencer a Copa Libertadores da América e foi ele Gabigol, ele, 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 sempre ele mais uma vez, naquela virada épica em alguns minutos, tudo mudou e aí no segundo lugar, o primeiro gol Bruno Henrique passa entre 4 marcadores argentinos lança Arrascaeta, que de carrinho, com muito recurso, o Arrasca consegue um toque miraculoso pro Gabigol no segundo pau ele escora e explode a nação rubro-negra em todo o planeta é de arrepiar, é gol histórico passou por um, no meio de 4, que bolão Arrascaeta, rola Gabigol GOL! GOL! HISTÓRICO! Gabigol, inesquecível, memorável de Gabigol, o brabo tem nome, o brabo tem nome e sobrenome, Gabriel Barbosa, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, leva a favela no pé, na chuteira a uma nação inteira, Gabigol, que bola do Arrascaeta, que jogada do Bruno Henrique, esse trio é genial e vai para a história do Flamengo, o Flamengo empata a decisão, o coluna do Flá direto de Lima é pé quente demais, vibra, joga junto, pela Copa jogaremos juntos até o fim, é pela nação, vibra galera, ao término do tempo de jogo, aos 44. E no primeiro lugar, você acredita em milagre? Pois é, na maior final da história da Libertadores da América, a mais emocionante pelo menos, Diego lança uma bola do campo de defesa, aí o Pinola escorou e o Gabigol ficou cara a cara com o goleiro Armani, ele estufa a rede do River, na maior explosão de um gol que eu já vi na minha vida e certamente você chorou, você vibrou, se emocionou, conta aí a sua história, nesse dia do Flamengo e River Plate, na final da Libertadores de 2019, como é que você curtiu esse momento? Como você viveu essa emoção? Certamente, para toda uma geração de rubro-negros, o maior gol que a gente já viveu, não foi? Na primeira posição, Gabigol contra o River Plate, a virada épica, o milagre de Lima. Sensacional! É inacreditável! Você acredita em milagre? O Flamengo se manda, Gabigol! Gabigol! GOOOOOOOL! Do bicampeonato do Flamengo, o Flamengo é campeão, respeita, respeita muito! Clube de regatas do Flamengo, campeão da Copa Libertadores, nos acréscimos, calando a Argentina, calando o River Plate, o Flamengo derruba o campeão! O míster vai para a história e o Gabigol será lembrado, cadê a estátua do Gabigol? O brabo tem nome, faz a festa na favela, é impressionante! Flamengo 2, River Plate 1, você acredita em milagre? Aconteceu 1, no estádio Monumental 1! Curtiu o vídeo, galera? Deixa o like, compartilha para geral, vamos fazer esse vídeo chegar no Gabigol, marca ele lá nas redes sociais e vamos agradecer esse grande ídolo, um herói rubro-negro dentro de campo, tomara que ele consiga voltar à sua grande fase, não fez um bom 2023, mas tem muito crédito por tudo que ele já fez para a nação rubro-negra, valeu galera? Tamo junto, se inscreva no Coluna do Flamengo e até o próximo Top 5 Coluna do Flamengo! Tchau!